Deputado Júnior Bozella, fiz questão de estar presente aqui na sessão de hoje, em que V. Exª faz uso da palavra no grande expediente. E fiz questão para privilegiar V. Exª, para homenagear V. Exª, porque posso dizer que para nós do PSL é um orgulho termos V. Exª, não só no partido, mas como deputado federal representando o povo de São Paulo, e também, assim como eu, como vice-líder do PSL. V. Exª que está no nosso partido desde antes do Bolsonaro, desde antes de toda essa onda que nós presenciamos na eleição desse ano. V. Exª que já tem construído há muito tempo os diretórios municipais, as provisórias do PSL no Estado de São Paulo inteiro, rodando todo o Estado, que carrega consigo uma bagagem política, uma sabedoria, uma experiência, e que tem demonstrado isso na prática, no nosso dia a dia, aqui no Parlamento. Então, para nós, é uma honra termos V. Exª no PSL, e pode ter certeza que nós, assim como já temos feito, contaremos com a sua experiência, com a sua bagagem política, para continuarmos construindo um PSL forte e um país forte a cada dia que passa. Nós sabemos das nossas missões aqui dentro do PSL, no Parlamento, na Câmara dos Deputados. O PSL, que era um partido pequeno, se transformou hoje no maior partido da República. Nós temos inúmeros deputados, as mais variadas, inclusive, os mais variados deputados da nossa bancada, mas que todos juntos estamos nos somando cada dia que passa para construirmos um novo Brasil. E esse novo Brasil passa pelo PSL, passa por pessoas como V. Exª, que há muito tempo atrás já vêm construindo essa história diferente dentro do partido e dentro do Brasil. Então, nós somos muito gratos por termos V. Exª no PSL e contaremos sempre com o senhor. Obrigado. Obrigado.